Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira de cinzas do Opinião 2.0. Vão participar, analisando as notícias com você, dois advogados, Patrícia Gores e Ronaldo Serápicos, a Patrícia também é professora universitária. E a gente vai começar conversando com o Ronaldo sobre uma pauta que tem um lado do copo cheio e outro lado do copo vazio. A ocupação dos hotéis e pousadas da Baixada Santista, nesse final de semana com a terça-feira de carnaval, nesses dias de carnaval, foi de 92%. É positivo para a região? É positivo para a região. Tem um indício de que as pessoas esqueceram que ainda tem pandemia? Tem um indício de que esqueceram que tem pandemia. Mas a média móvel de mortes no Brasil ainda é alta, em torno de 700. A média diária de mortes na Baixada ainda é alta, em volta de 10 mortes por dia. E o sindicato dos hotéis, o presidente Heitor Gonzales, que fez o levantamento, o sindicato dos hotéis, ele diz que aconteceram aí dois fenômenos interessantes. Primeiro, viagens curtas, planejadas de última hora, a gente não sabe se vai viajar ou não. Então, destinos mais próximos. E depois, o bom tempo, o bom tempo se confirmou, então trouxe muita gente para cá. Ronaldo. Paulo, boa tarde, minha querida Patrícia Gores. Muito boa tarde ao telespectador do Opinião. Eu acho, Paulo, que para os estabelecimentos que cumpriram as regras, cumpriram as normas sanitárias, tomaram os cuidados, o copo é totalmente cheio. Isso é muito importante que a economia volte a se ativar se adaptando à necessidade existente. Quer dizer, existem várias regras ainda que os hotéis e pousadas têm que seguir, e aqueles que cumpriram a regra conseguiram fazer a ocupação, e pelo menos os relatos que a gente tem inicialmente, é que a maioria dos usuários, dos turistas, cumpriram essas regras. Onde a gente ainda vê algum abuso são em áreas públicas, infelizmente. As pessoas, realmente, como você falou, na sua grande maioria, já acham que passou o pico, que nós já estamos em outra fase, que se pegar o vírus, nesse momento, com vacina, vai ser uma gripezinha, vai ser coisa simples, que é o que tem acontecido, né? A Omicron, que é a cepa mais transmissível, que é a que está prevalecendo nesse momento, ela tem um índice de mortalidade muito menor. Então, algumas pessoas resolveram aceitar o risco. Eu não acho razoável aceitar risco, acho que é bem possível você curtir uma praia, você voltar a ter lazer, seguindo algumas regras simples, cuidados que hoje são corriqueiros para nós. Então, para mim, se os estabelecimentos cumpriram as regras e parece que cumpriram, realmente a notícia foi ótima. Tomara que essa ocupação continue sempre com os cuidados necessários. Patrícia Gores, boa tarde. Olá, boa tarde, Paulo. Boa tarde, meu querido amigo Serápicos. Eu concordo com o Serápicos, eu concordo que os estabelecimentos em geral vêm cumprindo as regras sanitárias e a gente precisa viver de novo, né? Mas as pessoas não podem esquecer de que ainda existe a pandemia, né? Pessoas ainda estão morrendo, recentemente, dois pais de amigos meus faleceram por conta de Covid, né? Recém, aí, a Ômicron, inclusive. Então, todo cuidado é pouco, né, Paulo? Senti, por exemplo, indo a um shopping recentemente, anteontem, falta de álcool gel nos estabelecimentos, né? Então, um ou outro escapou. E eu acho que a gente precisa ter ainda esse cuidado. No mais, muito bom para a região, né? Muito bom para a saúde mental das pessoas, porque é importante também a gente tentar viver de novo depois de dois anos em casa, né? E quem ficou em casa como eu sabe como é importante, né? E eu tenho certeza que vocês também cumpriram as mesmas regras. Teve sol, tem um sol lindo hoje, né? A praia lotada. Espero que as pessoas, respeitando a devida separação, distanciamento, né? Ou faz que nem eu, que fui para a praia às seis e meia da manhã, nove horas já estava em casa, porque eu tinha certeza que iria lotar, né? Então, se a gente cumprir essas regrinhas básicas, né? Todo mundo acaba curtindo o sol, curtindo a praia, a cidade. E é bom para todo mundo, né? É bom para a saúde mental, é bom para o comércio, é bom para a cidade, Paulo. Bom, alguns desses leitos ocupados não estão nessa estatística dos sindicatos dos hotéis. São os leitos ocupados pelo presidente Jair Bolsonaro e a comitiva dele no Forte dos Andradas, em Guarujá. Bolsonaro gosta de vir para cá quando tem uma folga, quando tem um feriado desse tipo, que não é feriado, né? O carnaval. O ex-presidente Lula também gostava de vir para cá para o Forte dos Andradas. E ele passeou ontem de jet ski, como ele costuma fazer, por Santos, Guarujá e também Praia Grande, onde ele para, sempre há uma concentração de seguidores, apoiadores, onde ele ouviu alguns gritos que ele não gostou também, principalmente em Santos, Ronaldo. Bom, Paulo, tem essa polêmica das folgas do presidente e eu acho que é razoável, é justo que uma pessoa que sofre uma pressão brutal como presidente da República o tempo todo, trabalha 24 horas por dia, que deve ter noites em claro, muitas e muitas delas. Então, é razoável que você tenha um refúgio que o presidente possa, durante dois, três dias, recarregar as baterias. É bom para o país, é do interesse da segurança nacional que você tenha a sua liderança, em condições físicas e mentais aptas a continuar exercendo uma função que é muito difícil ser presidente da República. É que o presidente tem essa mania de sempre se expor, quer dizer, ele não faz um retiro para recuperar as energias, para descansar a cabeça, ele gosta de fazer aquela campanhazinha de mostrar para o público que está ali, de fazer média, gosta de fazer declaração, esses passeios mais extravagantes que ele gosta de fazer, de moto, jet ski, acaba sendo uma exposição desnecessária. Agora, para mim, é muito claro que não há nenhum prejuízo para a nação que o presidente da República descanse alguns dias. Eu acho que é o contrário. É necessário. Se você pegar um presidente da República, o workaholic, aquele que não aceita sair do Palácio de jeito nenhum, que quer trabalhar até de madrugada, esse cara vai pirar, uma hora vai acabar, vai ter um burnout, que agora virou uma doença reconhecida, ele vai queimar, ele vai estourar o fusível. Então, não vejo mais sentido nessa bobagem que a mídia às vezes exagera de achar que o presidente da República não é um cidadão que possa descansar. É, um dos gritos que ele escutou justamente foi esse. Vai trabalhar, né, um dos gritos contrários. Mas se ele não descansar também a pilha acaba, não é, Patrícia? Não, mas ele trabalha pouco, não é, Paulo? Se a gente for ver a agenda do presidente da República, que é publicada todos os dias no Twitter por um dos seguidores, mostra que a média diária de trabalho entre reuniões e chegada efetivamente ao trabalho é de três horas. Então, o presidente está bem descansado, né? Num país, num momento de caos como esse, ele tinha mais é que estar trabalhando mesmo, né? Se a gente considerar essa média da agenda oficial do presidente. Agora, eu também ouvi que tem muitas críticas com relação à aglomeração que causa na praia. Eu também sou crítica, mas a gente não pode ser hipócrita, né? Quantos bailes de carnaval, de ricaços, ocorreram neste carnaval, né? Com aglomeração, né? E jornais publicando, sem o menor pudor, fotos de pessoas em pleno baile de carnaval. Então, a gente tem que criticar ambos os lados. O baile de carnaval, com pessoas sem máscara, locais lotados, né? E baile de carnaval particular, porque os outros foram efetivamente proibidos, né? As bandas também, algumas bandas que acabaram escapando aí da fiscalização. Mas se for para criticar, a gente tem que criticar todos, né? Tanto a aglomeração que o próprio presidente causa e a aglomeração dos bailes de carnaval. No mais, eu acho que ele está trabalhando pouco, sim. Estou indo de acordo com a agenda oficial do presidente da república. Média de três horas por dia é muito pouco para um país como o nosso, continental, cheio de problemas, com pessoas passando fome, Paulo. Nesse momento, foi cobrado do presidente por alguns aliados que ele deveria estar em contato com outros líderes internacionais, mas não é muito a maneira de agir do presidente Jair Bolsonaro, não é muito o estilo dele. Nessa guerra, nessa invasão da Ucrânia pela Rússia, que a gente vive há uma semana e que ocupou praticamente 90% do noticiário, absorveu a atenção das pessoas, uma notícia até certo ponto surpreendente de ontem é o telefonema do ministro das Relações Exteriores da China para o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia e ele ter expressado, primeiro, o apoio ao cessar fogo e depois preocupação com a situação dos civis que têm sofrido ferimentos e têm morrido na guerra, Ronaldo. A China é daquelas delicadas e o governo tem que ser cauteloso. Porque a China pode desequilibrar qualquer conflito internacional hoje, de acordo com a sua posição. Ela tem sido um aliado nos últimos tempos da Rússia, pela proximidade. Há uma necessidade de se manter boas relações entre Rússia e China, porque são dois gigantes, duas superpotências nucleares, com provavelmente os segundo e terceiro maiores exércitos do planeta. Então, tem que ter todo o cuidado. A China, no começo, tinha adotado aquela política de fingir que não estava acontecendo. Inclusive, chegou a vetar alguma das medidas propostas pela ONU. Então, eles estavam meio que fingindo que a invasão não era uma guerra, como dizem os jornais, como são obrigados a dizer os jornais russos. Que é uma intervenção numa área rebelde e tudo mais. Mas, coisa que a China costuma fazer também, com uma certa frequência, vive ameaçando Taiwan e outras regiões onde há influência no seu território. Então, essa fase estava indo muito bem até que a Rússia começou a ter dificuldade com a invasão. Então, a gente vê que hoje há uma mudança estratégica. Provavelmente, a Rússia muda de tática, porque a invasão está demorando mais tempo do que o necessário, mais tempo do que o previsto, pelo menos. A essa altura do campeonato, eles já deveriam estar controlando a capital ucraniana, que não acontece ainda. Pode até acontecer nos próximos dias, mas não é o que a gente percebe nesse momento. Então, a China resolveu adotar aquela postura de que nós somos a favor da paz, nós queremos cessar fogo, nós queremos dar apoio. Então, pega bem para um país exportador, como a China, que exporta produtos para o mundo inteiro, se colocar ao lado de uma nação menor, inocente, que dificilmente vai conseguir evitar a sua ocupação, através desse tipo de gesto. Então, é um gesto que todas as nações civilizadas do planeta estão utilizando, que dá solidariedade ao governo ucraniano. Esse telefonema nada mais é do que isso. É um simples desejo de boa sorte, porque a China efetivamente não vai mexer uma palha para impedir que a Rússia continue com o seu objetivo. Agora, se a China resolver intervir diplomaticamente nessa questão e conseguir uma conciliação, ela se consolida com uma grande potência política mundial também, não é, Patrícia? Sim, mas o que a gente vê é que existe também um grande interesse da China com relação a essa questão, interesses econômicos. Ninguém é bonzinho, não é, Paulo? Ninguém está ali efetivamente pela paz em si. Está todo mundo pensando no seguinte, as forças de Putin não foram suficientes ainda para combater um país eco minúsculo que é a Ucrânia. Se você for ver o mapa, é totalmente desproporcional o tamanho. O tamanho de força bélica completamente desproporcional. Mas o que se tem aqui é um interesse político e econômico. Então, por isso que a China tenta de alguma forma estancar isso, até porque, se não for dessa forma, a gente pode estar caminhando para uma guerra atômica. Mas a guerra atômica que está sendo hoje já feita de uma forma indireta, através do sufocamento da própria Rússia com os seus ativos econômicos. Então, é importante, sim, essa ponte da China com relação à própria proposta de paz, para que isso acabe. Aliás, uma guerra que jamais deveria ter acontecido. Mas é importante que a gente veja que ninguém é bonzinho de nenhum lado. Também é importante a gente refletir, Paulo, que aos seus ativos não tem motivo, e eu vou falar isso com bastante calma. É importante dizer qual é a motivação dessa guerra. A suposta entrada da Ucrânia nas forças da OTAN. Então, você imagina um país como a Rússia ter do seu lado um país com ogivas e mísseis apontados para o seu país. Então, assim, o motivo da revolta de Putin é legítimo. A guerra e o avanço é ilegítimo. E dizer que não estamos atacando civis é mentira. Hoje mesmo, a faculdade de economia da capital de Kiev foi duramente bombardeada. hospitais, a gente está vendo na TV as imagens, várias pessoas já em situação de refúgio, buscando segurança. Então, o motivo da revolta é legítimo. A guerra é ilegítima e imoral. Nós sempre procuramos motivos políticos, religiosos, econômicos para as guerras. Mas a guerra, ela tem uma motivação específica que é dela, enquanto guerra, que não depende de nenhum tipo de litígio. O pré-motivo é a venda de armas e o pós-motivo é a reconstrução do que foi destruído. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, participam, analisando, comentando as notícias com você nesta quarta-feira de cinzas. Dois advogados, Ronaldo Serápicos e Patrícia Gorich, os dois do time de comentaristas aqui do Opinião da TV Cultura Litoral. O principal assunto é a guerra. E nesse momento, é uma análise interessante para você fazer, Patrícia, a reação do mundo, principalmente ocidental, em relação à Rússia, em relação à invasão. Empresas gigantes como a Nike, como a Apple, como a Ford, cortaram os negócios com a Rússia. Gigantes do entretenimento, capitaneados pela Disney, mas outros também vieram atrás, proibiram, vetaram a liberação de produtos para a Rússia. Instituições financeiras congelaram ativos de magnatas russos que têm dinheiro no exterior. Instituições esportivas, como a Federação Europeia de Futebol, UEFA, como a Federação Internacional, a FIFA, excluíram a Rússia e os clubes russos de competições internacionais. Mas o presidente Vladimir Putin perdeu até o título de faixa preta de judô que ele tinha da Federação Internacional de Judô. Então, instituições financeiras, culturais, governos, empresas, há boicote pessoal de produtos russos, como a vodka, no mundo todo. Qual é o resultado disso? Porque o presidente Vladimir Putin, ele passa a sofrer pressão de russos prejudicados por essas sanções. Então, Paulo, é importante dizer que nesse carnaval a gente tem que tomar a nossa legítima caipirinha e não a caipirosca. Mas, brincadeiras à parte, a gente vive hoje no novo direito internacional do século XXI, em que as pessoas também fazem parte do direito internacional. Não mais os estados, mas também as pessoas, de uma forma em geral. E a importância hoje que se tem justamente dessa pressão, pressão, graças à internet, claro, a gente vive numa nova era de guerras. O próprio Twitter também vem excluindo contas do crêmen para a própria dificuldade de comunicação. Então, essa pressão que vem dos sujeitos de direito internacional, os novos sujeitos de direito internacional, são muito importantes. Claro que a gente também tem que reagir de uma forma não hipócrita, olhando aqui a FIFA, por exemplo, que vai estar sediando na Copa do Mundo, justamente em Catar, que é um país que é extremamente violento com as mulheres, que semana passada uma mulher levou mais de 100 chibatadas por conta de uma situação de divórcio com seu marido. Mas o que a gente tem que pensar é que existe uma força extra, não mais força bélica, mas uma força de opinião. E o próprio povo russo vem sentindo isso e vem colocando também pressão no governo do Putin. Então, dentro do seu próprio território, Putin vem sofrendo bombardeios, porque a população está insatisfeita com isso. A moeda russa caiu 30%, bem parecido com o que hoje os argentinos estão sentindo. O poder de compra deles foi bastante mitigado. Falta de abastecimento. Então, a gente vê que existe um bombardeio em dois flancos, dentro da Ucrânia, que ele esperava um apoio dos russos étnicos e não teve. É importante dizer isso. Não é porque eu sou descendente de espanhol que eu vou pegar armas e lutar pela Espanha, por exemplo. Da mesma forma, os russos étnicos que vivem na Ucrânia não vão pegar em armas para defender a Rússia. Eles estão pegando em armas para defender a Ucrânia. Grande parte disso da própria postura do presidente da república, que era um anti-herói e que se colocou como um herói, claro, com bastante cautela, mas usando as mídias sociais de uma forma bastante inteligente. Ele é ator, a gente não pode esquecer disso, mas que está tendo um traquejo político significativo. As pessoas estão engajadas. O exército ucraniano, para lutar contra o exército russo, seria risível. A gente tinha a ideia de que em dois dias, no máximo, a Rússia conseguiria invadir a Ucrânia e tomar a Ucrânia de uma forma geral. E não é isso que está acontecendo, porque existe uma resistência bastante forte, justamente por conta das pessoas que o Putin tinha certeza que não estariam do lado da Ucrânia, que eram esses russos étnicos. Além disso, a própria questão da antipropaganda russa. Então, o fato das pessoas não consumirem produtos russos, de, por exemplo, os Estados Unidos fechar espaço aéreo, o Canadá fechar portos, as grandes empresas de navegação fechar portos para os navios russos, isso acaba estrangulando a economia e também toda a mobilidade da Rússia, que tem os seus ativos econômicos mais de 65% fora da Rússia. Então, os grandes magnatas que estão tendo os seus bens sequestrados, baseados em decisões da própria União Europeia e dos Estados Unidos, estão sentindo isso a duras penas, eles não conseguem movimentar o seu dinheiro. O sistema SWIFT, que é aquele sistema, quem já mandou dinheiro para o exterior sabe muito bem disso, que é o código SWIFT, que a gente usa para poder, transferir um dinheiro para outro país, está bloqueado na Rússia. Então, ninguém consegue nem sacar dinheiro e nem mandar dinheiro. Existe uma corrida das pessoas para os caixas eletrônicos, para ter dinheiro papel, este mesmo dinheiro papel com queda em 30%, a Bolsa da Rússia fechou em mais de 30% de queda, ou seja, é um colapso econômico importantíssimo para o país. E existem aqui, eu acabei de ver no Twitter, que existe um comboio gigantesco indo para a capital da Ucrânia, mas que parou por falta de provimentos. Ou seja, a própria Rússia já está sentindo esses embargos econômicos de uma forma bastante impressionante, logo cinco dias depois da guerra. Então, a guerra hoje não se faz mais com bombas, mas também com opiniões e também embargos indiretos. Esse é o grande papel da ONU, não reagir de forma a jogar bomba, mas sim unir os países para fazerem embargos econômicos e, pelo jeito, conseguiu pelo menos estancar. Talvez, como o Serapius falou, em dois, três dias a invasão russa seja realizada, mas a gente viu que a guerra não se mova. A guerra da comunicação, aparentemente, a Rússia está perdendo, né, Ronaldo? Agora, toda essa movimentação de asfixia da economia russa, toda essa pressão em cima de milionários, de esportistas, de bailarinos até que foram vetados em instituições internacionais, pode apresentar dificuldades para o presidente Vladimir Putin se manter no poder? Bom, Paulo, nós precisamos agora, nesse momento, imaginar quais os desdobramentos da guerra, como que ela termina, quais são as opções que existem de encaminhamento. É evidente que o presidente Putin levou em consideração todos esses fatores quando decidiu fazer a invasão. Ele sabia que haveriam embargos econômicos, alguns são simbólicos, como é o caso dos esportivos culturais, não vai jogar Copa do Mundo, não vai jogar partida de tênis, outros são mais significativos, como o sistema SWIFT, transferência de valores, fechamento do espaço aéreo, embargo, a navegação, principalmente nas áreas não internacionais. Daqui a pouco você não vai ter mais navios passando por Suez, pelo canal do Panamá, pelo canal da Mancha, que tem uma grande parte também que não são águas internacionais. Então, esses efeitos econômicos, é evidente que o presidente Putin levou em consideração. Ele sabia, os Estados Unidos ameaçaram desde o início do conflito que haveriam retaliações econômicas. O que provavelmente o presidente Putin levou em consideração é que ele conseguiria um avanço rápido, conseguiria atingir alguns objetivos estratégicos e depois sentaria para conversar. Nesse momento que ele teria, por exemplo, a capital Kiev, o leste rebelde, aquelas regiões do leste na fronteira com a Rússia, mais uma ou duas grandes cidades, ele falava, agora eu quero negociar. E o primeiro ponto da negociação para acabar a guerra é suspenderem as medidas econômicas. Então, ele teria uma carta para jogar com o resto do mundo, com as grandes nações, ele teria atingido seus objetivos e, em troca da paz, ele muda, você percebe, ele vira a mesa. Ele passa a colocar nas costas do Ocidente a responsabilidade pela continuidade da guerra. Se você suspende essas ações econômicas, a gente faz um tratado de paz. Senão a guerra continua e a culpa seria dos Estados Unidos e da comunidade europeia. Qual foi o problema do Putin? É que ele não conseguiu atingir esses objetivos estratégicos no tempo necessário. Ele teve um grande fator aí, dois grandes fatores que eu acho que deixaram a situação dessa forma. A primeira foi a resistência do governo. Eu acho que aí é um erro de avaliação. Todo mundo imaginava que o presidente ucraniano Zelensky fugiria do país, tinha recebido asilo de vários países. Os americanos colocaram à disposição lá um esquema especial para retirá-lo do país. E o que faltou de habilidade política do presidente ucraniano sobrou de coragem nessa hora. Ele falou, não, não saio, não saio nem da capital. Vou continuar aqui transmitindo o tempo todo. Se tiver que morrer, vou morrer no território ucraniano. Então, essa demonstração aí de patriotismo, de coragem, certamente incendiou várias outras forças ucranianas. Então, a resistência é muito maior do que a Rússia esperava. A Rússia imaginava uma fuga de ucranianos em massa, inclusive o governo. Um país sem governo e desmantelado seria muito fácil de ser conquistado. E o segundo grande problema, Paulo, é o problema de logística. A Patrícia mencionou aí esse comboio gigante que está parado por falta de combustível. Não é porque a Rússia não tem combustível. A Rússia é uma das maiores produtoras de combustível do mundo. É que é um problema de logística. A Ucrânia, embora não seja uma potência bélica, é o segundo maior país da Europa em extensão territorial. Ela só perde para a própria Rússia. Então, é um país grande e que você tem um problema de linhas de abastecimento muito grandes. Para um comboio gigante, você imagina a quantidade de caminhões que tem que levar suprimentos, munições, combustíveis, armas, comida para esses soldados todos. Então, a logística é muito complicada. Então, eu acho que esses fatores acabaram levando a uma guerra mais lenta. E agora, falando de desdobramentos, o que faz o presidente russo nessa hora? Ele tem duas opções. Ou ele tenta fazer um acordo agora, ficando com as áreas do leste, e teria uma vitória menor, muito insignificante em relação ao que imaginava inicialmente, ou parte para uma ofensiva mais agressiva. Porque se ele começar a bombardear essas grandes cidades, por exemplo, Kiev, bombardear com as suas aeronaves, com mísseis de longo alcance que eles têm, você vai ter uma quantidade de mortes civis muito maior, mas com certeza a ocupação seria mais rápida. Então, é um momento muito delicado em que a gente precisa entender para onde vai essa guerra. Se houver realmente esta dificuldade, talvez a gente tenha uma quantidade muito maior de mortes civis, que por outro lado seria um objetivo russo nesse momento de chegar à capital. Então, é um momento delicado em que nós temos poucas possibilidades de só a pressão econômica nesse momento acabar com a guerra, e por outro lado a resistência heróica ucraniana, que pode levar a mais mortes. Então, é uma situação antagônica, ambígua, em que a gente não tem ideia do que vai acontecer. Mas, com certeza, os russos é que estão agora com a bola e vão decidir, o presidente em especial vai decidir se ele parte com tudo realmente para a capital ou se continua indo em marcha lenta, como está acontecendo até agora. Embora muitos ucranianos tenham decidido ficar e lutar, a exemplo do presidente Zelensky, a crise humanitária prevista na Europa com o êxodo de ucranianos que se transformam em refugiados, provavelmente é a maior desse século. Nos seis primeiros dias da guerra, 660 mil pessoas já fugiram da Ucrânia, incluindo brasileiros. Hoje desembarcaram alguns jogadores brasileiros aqui no Brasil. A Embaixada do Brasil diz que deve se deixar Kiev, os brasileiros que ainda estão lá, de trem na primeira oportunidade. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0, Ronaldo Serápicos e Patrícia Gores comentam as notícias com você nesta quarta-feira de cinzas. Ronaldo, o preço do milho, a gente pensa que está muito longe lá a guerra da Ucrânia, mas o Brasil depende de fertilizantes russos, uma quarta parte dos fertilizantes usados no Brasil vem da Rússia, cerca de 25%, 30%. Talvez tenha que procurar fertilizantes em outros lugares e não é tão fácil assim. Mas um primeiro efeito, o preço do milho disparou, bateu recordes e vai prejudicar os brasileiros que esse item é importante na alimentação no Brasil. Não é só um problema brasileiro, Paulo, é um problema mundial. Com certeza nós teremos um grande aumento nos preços dos alimentos nos próximos meses, independente do andamento da guerra agora nos próximos dias. Porque já houve um comprometimento das linhas internacionais de comércio. Então a Rússia, como a maior exportadora do mundo de fertilizantes, ela afeta a produção de vários países, não só o Brasil, mas vários outros países. Você vai ter, com certeza, um aumento de preço de fertilizantes dos demais exportadores. Existem outros países produtores de fertilizantes, vai haver uma demanda maior pelo produto, com certeza o preço sobe e isso vai impactar preço de alimentos no mundo inteiro. E a própria Rússia, que é um grande produtor de alimentos, também deve ter dificuldades pelas sanções econômicas. Eles também vão ter dificuldades em produzir o seu próprio alimento. O que deve gerar também uma corrida aos mercados do Oriente, onde a Rússia ainda teria condições de fazer compras, de fazer negociações de commodities. Você sabe que é tão importante a questão da produção de alimentos na Rússia, que durante a Guerra Fria, metade dos satélites americanos que espionavam o território russo, eles não ficavam procurando armas nucleares, nem tropas, eles ficavam monitorando a produção de alimentos russa. Havia uma teoria de que se a Rússia tivesse uma quebra na sua safra, ela seria obrigada a invadir a Europa para evitar de ficar na mão dos americanos, que são os maiores exportadores de milho do mundo. Eles teriam que depender do milho norte-americano, o que seria, durante a Guerra Fria, um desastre completo. Então, a produção de alimentos era um dos fatores que poderia ter levado a humanidade a uma terceira Guerra Mundial. Veja só que situação interessante. Então, com certeza, nós vamos ter, sim, desdobramentos no preço de alimentos no mundo inteiro. O milho é só o primeiro, viu, Paulo? Nós devemos ter vários outros commodities com preços subindo nos próximos meses. E o trigo, não é, Patrícia? Sim, e que são base justamente para a alimentação da carne dos bois, dos pastos, e que acaba atingindo, claro, a produção de carne brasileira. E aí é um dominó, justamente é uma peça importante na alimentação dos brasileiros, na alimentação dos animais, e que acaba atingindo a todos nós. É como o Serápicos falou, é só o primeiro commodity a ser atingido. Vários outros, por conta da guerra, é uma cadeia. Hoje a gente vive num mundo globalizado, além disso, a gente não é autossuficiente, nenhum país é autossuficiente na produção de alimentos. Então, isso acaba atingindo a todos. Por isso que é importante a gente falar sobre guerra, na opinião, e é importante a gente fazer essas reflexões, porque, mais uma vez, a gente vai ser atingido. Então, é inimaginável pensar que, em plena pandemia, estamos discutindo guerra. A guerra era outra, a guerra era contra o vírus. Agora a gente tem duas guerras acontecendo ao mesmo tempo. E é claro que todos nós seremos atingidos. O futebol não é muito a pauta do Opinião 2.0, mas ontem aconteceu alguma coisa bem emblemática no futebol brasileiro. O Mirassol, um clube que vem sendo bem administrado no interior de São Paulo, bateu o Grêmio na primeira fase da Copa do Brasil e eliminou o Grêmio. Foi 3 a 2 o resultado do jogo. O Mirassol, inclusive, jogou uma parte do segundo tempo com um jogador a menos, teve uma expulsão e, mesmo assim, manteve o resultado. E aí, se a gente olhar, o Grêmio está na Série B. O Grêmio é um dos tricampeões da Libertadores da América. Dos quatro tricampeões da Libertadores brasileiros, três estão fora da Libertadores esse ano. O São Paulo, o Santos e o próprio Grêmio, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, como eu disse. Só o Palmeiras é que vai disputar. E, no lugar desses mais tradicionais, estão o Atlético Paranaense, está o Fortaleza, bem administrado, lá no Nordeste. Tem uma nova ordem no futebol brasileiro, Ronaldo? O Paulo, tem sim uma nova ordem, mas não é essa só da competição. Você vê esse fenômeno acontecer nos campeonatos mais importantes do planeta. Um time que vem da segunda divisão, tem uma ascensão, derrota 3, 4. Tem casos famosos na Inglaterra de times que saíram da segunda divisão para ganhar o campeonato da UEFA, para ganhar uma Champions. Então, você tem os ciclos do futebol, que é um esporte fantástico, por isso que nem sempre o time mais poderoso, o time com o maior número de craques, nem sempre esse time vence. É um esporte que permite que um time mais fraco, tecnicamente, com inteligência, com pouco de sorte, consiga atingir os seus resultados. O que acontece no futebol brasileiro é uma outra revolução, Paulo. É uma revolução financeira, de administração, de organização, e que hoje tem esse mito aí, que talvez as tais SAFs, as sociedades de futebol, que é uma espécie de privatização, de você tirar os clubes de futebol de associações e transformá-las em empresas, e que isso talvez funcione, porque funcionou nos Estados Unidos, funciona na Europa, funciona em vários países onde o esporte é muito forte. Talvez seja uma saída para o Brasil também, mas eu ainda não tenho muita certeza disso, mas temos ainda que amadurecer essa história. O Grêmio, hoje, ele reflete a ineficiência total dos clubes administrados de forma amadora, das associações, aquele clube do torcedor. Um torcedor famoso vira presidente, ou porque tem dinheiro, ou porque tem prestígio, ou porque tem voto, e acaba levando o time para o desastre. Vários clubes, grandes clubes brasileiros, acabaram indo para o desastre. O Cruzeiro também está em uma situação muito ruim, financeiramente quebrado, teve que uma grande parte do clube, já não é mais do clube, já é uma empresa privada, do Ronaldo Fenômeno, e vão acontecer com outros clubes, Botafogo, falam até do Santos de entrar numa situação dessas aí. Então, eu acho que é um momento de ruptura, é uma nova fase de futebol. Agora, o que vai acontecer, ninguém sabe. É, o São Paulo também está de fora, né, Patrícia, da Libertadores? Pois é, Paulo. Eu estou lembrando de um jogo que eu vi, Mirasol e São Paulo, num aniversário do meu filho, e que foi sufoco. Então, já há muito tempo, né, o Mirasol já vem se mostrando aí, importante no cenário. Eu acho que é o bacana do futebol, né, justamente a gente ter aí essas quebras. E o São Paulo é uma dessas quebras, né. Infelizmente, eu vivi a época gloriosa do São Paulo, na adolescência, o meu filho está aí na pedreira, mas é uma gestão. O Serapicus falou impecavelmente, né, é uma gestão do próprio futebol, por amadores, por torcedores, que não entendem absolutamente nada do futebol empresa e que acabam aí colocando o time numa situação complicada, como tantos outros times, né, Paulo? É, o Santos atravessa uma fase de reestruturação financeira, administrativa, e os resultados em campo têm sido ruins. O clube enfrentou, lutou contra o rebaixamento no Paulista de 2021, lutou contra o rebaixamento no Brasileiro também, está ainda ameaçado, embora um pouco menos, de rebaixamento no Paulista deste ano. Nessa semana, começa o trabalho do técnico argentino Fabian Bustos, mas a ideia é reestruturar o clube para, no futuro, poder voltar a ter times competitivos. Nesse momento, o Santos não tem um time competitivo e a torcida está sofrendo. Uma notícia bastante preocupante, uma turista de 27 anos, ela era de governador Valadares, ela estava com a filha de 4 anos no colo, estava em Nova Viçosa, na Bahia. Ela pisou num fio de alta tensão, morreu eletrocutada, a filha, apesar do choque, sobreviveu. Por que é preocupante? Porque é comum aqui nas cidades da Baixada Santista, Guarujá, Pra Grande, São Vicente Santos, a gente encontrar fios de alta tensão caídos. A ideia é que quando alguém vê um fio de alta tensão caído, faça um alerta imediato para a concessionária. No caso da Bahia era a Coelba, que só resolveu a situação depois da morte da moça. Mas muitas vezes nós passamos por fios de alta tensão caídos e não alertamos. E as próprias empresas concessionárias, muitas vezes, Patrícia, não conseguem dar um atendimento prioritário, emergencial, imediato, para esse tipo de alerta, não é? Então, Paulo, já há bastante tempo a gente tem uma falha, né? Eu digo aqui pela CPFL, daqui é da região Piratininga, com relação ao próprio Departamento de Atendimento ao Consumidor, né? Por exemplo, casos de explosão de poste, né? Que eu aqui, tem um poste aqui na minha rua que, de uma forma contumaz, né? Ele acaba tendo esse problema. E todas as vezes que a gente liga, a demora é absurda, né? Até porque eles tiraram os centros de atendimento regionais e jogaram todos para o norte e para o nordeste do país. Então, são atendentes que não sabem o endereço, têm que pedir uma série de informações. Enquanto isso, a situação se agrava, né, Paulo? Então, eu vejo que houve uma terceirização desse atendimento ao cliente, que antigamente era muito mais fácil, tinha uma central em Santos, tinha uma central em São Vicente, em Bertioga, e hoje a gente não tem mais isso, né? E isso acaba acontecendo essa demora, justamente, na comunicação. Mas é importante esse seu alerta, Paulo, para que quando a gente vir algo relacionado a isso, né? O fio muito baixo, que é bastante comum também, não caído, mas baixo, a ponto de alguém mais alto bater no fio, avisar imediatamente. Agora, o avisar é que é bastante complicado, né? É demorado, passa para um atendente, passa para outro, até chegar naquele que efetivamente vai resolver o problema. É, e às vezes, Ronaldo, até pedem informações, que a pessoa que está fazendo o alerta não tem como dar a informação. Ela está longe da casa dela, não tem a conta na mão. Como é que vai saber qual é a unidade de consumo, por exemplo, né? Não, isso é negligência e tem que ser fiscalizado punido, né? Não tem nenhuma desculpa, não tem nenhuma justificativa. O monitoramento tem que ser feito pela concessionária. Agora, no Brasil, Paulo, a longo prazo, a gente sempre sofre desse problema de falta de planejamento, né? Você sabe que todos os países civilizados, decentes desse planeta, que privatizaram as suas transmissões de energia elétrica, exigiram das empresas que assumiram o serviço que começasse um plano de transformar todas as ligações aéreas elétricas em ligações subterrâneas. Hoje você vê várias cidades dos Estados Unidos e na Europa que você procura um poste e não acha. Toda a tubulação, toda a afiação elétrica é subterrânea. Então, nós nem começamos, não tem nenhuma cidade brasileira, não tem lugar nenhum do Brasil que você tenha um lugar onde os fios correm por baixo da terra e não pelos famosos postes que vivem caindo aí o tempo todo. Então, é aquela falta de planejamento de sempre, né? Vamos privatizar isso aqui? Vamos. Mas vamos fazer algumas exigências? Olha, tudo bem, não dá pra gente colocar tudo de uma vez em instalações subterrâneas. Mas as novas têm que ser dessa forma. E tem que ter um plano pra você começar. Algumas cidades modelo, depois vai fazendo coisas novas. Nas ampliações já começa do jeito certo. Então, a gente não sai do lugar. Nós vivemos hoje numa situação que não tem mais sentido você ter a afiação aérea. Toda a afiação, hoje você coloca internet, telefonia e energia elétrica tudo debaixo da calçada e não em cima, como acontece. Você evita acidentes, evita problemas de manutenção, evita essas descargas, evita mortes. Não tem sentido. Tem uma parte subterrânea no Gonzaga, né? Aonde? Qual delas? No Gonzaga, há 4, 5 anos atrás, foi feita uma reforma e as instalações elétricas, a transmissão de eletricidade passou a ser subterrânea. Ali na... Na frente do... Perto... Na frente do balneário. Na frente do shopping balneário. E nas ruas... É uma quadra só. As ruas laterais também do balneário, né? Não, não. Só na frente. Só na frente. Eu lembro de ter lido sobre isso e já vi isso também. Mas é muito pouco, realmente. Quando tem uma privatização, como o Ronaldo citou, é a ocasião ideal para que seja colocado no edital e que a gente passe a ter maior segurança e menos interrupções, né? Porque é muito comum também a gente ver transformadores em autodipostes pegarem fogo, explodirem, né? É bastante... Muito mais comum do que deveria ser. É preciso ter mais cuidado com isso. Com isso, chegamos ao final da opinião desta quarta-feira de cinzas. Agradecendo a participação do Ronaldo Serápicos, da Patrícia Gores, como comentaristas. O trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte. E a audiência, o carinho, a companhia do telespectador, da telespectadora da TV Cultura Litoral. Para você, que acompanhou a gente mais nesta edição. Até amanhã, neste mesmo horário de 15 para as duas da tarde, meia-noite na representação. E uma ótima quarta-feira para você, que você merece. E uma ótima quarta-feira para você, que você merece.